O que é que tá acontecendo com a camada de Antônio? Eu sou do Piauí, eu não sou um camelo, nem o camelo gosta, meu amigo, de calor, é porque ele não fala, no dia que o camelo começar a falar, a primeira frase que ele fala faz Me leva pra Europa Eu nasci no calor? Sim Eu tenho o costume de frio? Não 22 graus, já tô ao redor de uma fogueira assando machimelo? Sim Mas não quer dizer que eu gosto de calor, cara No calor, ninguém fica de boa, cara Cara, eu tô morando em São Paulo, tem dois anos já, é a primeira vez que eu sinto um calor desse aqui, viu? A única coisa que eu tô com raiva no calor é que tudo que o cara faz no calor é com raiva Tá prestando atenção? O cara fala assim Ei, mano, bota tomar um sorvete Bora, mano, essa desgraça O cara vai tocar um piano Rapaz, tu ganhou na Mega Sena Mas ele vinha deixar aqui em casa, tudo bem Agora eu vou na lotérica, no sol desse, amigo A pessoa pede informação pra você na rua Se você tiver no frio, é outra coisa, meu amigo Pô, você sabe onde fica a rua das Oliveiras? Hã? Sim Claro, 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 meu caro amigo Claro, claro Ficaria honrado em acompanhar-te Mas infelizmente terei que buscar meus filhos nas escolas, né? Infelizmente não, felizmente, né? Que feliz, feliz é aquele que tem crianças Que tem filhos Ora, no calor, sol quente, torrando Você pode saber onde é a rua, você não diz Pô, você sabe me dizer onde é que é a rua das Oliveiras? Ô, rapaz, eu não moro aqui não Pior que eu cheguei agora, ó Cheguei agora aqui, nem conheço nada 20 anos que ele mora ali na rua No frio, né? O menino pedindo um negócio Babãe, compra um sorvete pra mim Claro que compro, Jared Mas só depois que você come suas almôndas com sucridos calos, tá bom? Aí, meu Deus, esses meninos não trabalham na vida, gente, cara Jared, o sorvete que você quer é de chocorango ou de mucolage? Jared, olha se você não responder, eu vou comprar dos dois, hein? No calor? É, mãe, me dá um sorvete Pega, java! É sorvete hora dessa? Vai chegar aqui, tá de receito já Quer tomar suco? Eu acho que filho no calor não é bom Eu acho que no calor é bom ter sobrinho, entendeu? Que aí você brinca um pouquinho Começou a ficar preguenta aqui, ó, no pescoço Já entrega de volta Eu gosto do nordestino reclamando de calor, viu? Porque quando o nordestino vem reclamar de calor É porque tá quente, viu, major? Não é como a galera de São Paulo Que a pessoa sai no sol Fala que bota uma bermuda, uma regata, pode ir para É com raiva mesmo, meu Quente, viu, major? Agora também quando faz frio Eu vou lhe dizer, viu? Tu é doido, mano? O primeiro dia que eu cheguei em São Paulo Tava tão frio, tão frio Que eu fui dar bom dia Eu falei, let it go, tu não acredita? Agora, quer achar um lugar mais quente Do que você tá achando quente É entrar dentro de um carro Que tá estacionado do sol quente Ave Maria, meu amigo Você abre a porta do carro Parece que tá entrando em Teresinha Passa meia hora fazendo assim Ave Maria Não tem quem aguenta não, meu amigo Peraí, peraí, né? Agora não, peraí, peraí Liga o carro, o carro faz Liga o ar-condicionado, o ar-condicionado Você liga o rádio, tá tocando Lady Gaga Abaixa os vidros Não aguento mais Calor do satanás Mas eu quero saber de você Tá calor ou tá frio onde você mora? E o que você mais gosta? De frio ou de calor? Comenta aqui embaixo pra mim Não esquece de clicar em gostei, tá? Isso é muito importante Você clica em gostei O YouTube entende que você quer receber meus vídeos, entendeu? Tá rolando aí, né? Acontecendo mais uma vez Big Brother Ou Big Brother pra dar coisa, né, meu amigo? Pra dar assunto Sabe por quê? Porque eu não assisto Big Brother Só que o Big Brother é uma coisa que chega até você Você não precisa assistir pra saber Porque todo mundo fala Só fala disso Porra, isso, viu o que aconteceu ontem? No programa, cara Na Jimmy Silva As coisas acontecem, cara Eu não sei o que, tipo A televisão inventa coisas Pra passar pras pessoas, cara Coisas feias Meu irmão, por que o povo assiste essas coisas, cara? E aí, as coisas que acontecem E aí, deu em que isso aí? Não sei, cara Eu tô indignado também De noite eu vou assistir pra saber o que aconteceu Agora eu digo uma coisa pra vocês Eu não assisto Big Brother Mas eu já assisti uma vez E o Big Brother hoje Ele não tá mais como era Não é mais Big Brother Ele já foi Big Brother Faz tempo Hoje em dia as coisas estão fáceis demais lá dentro Antigamente Big Brother A galera tinha abstinência O povo que fumava Ficava doido Com duas semanas sem fumar Já tava assim, ó Meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu me trouxe um cigarro Ai, meu Deus Meu cigarro Meu cigarro, cara A pessoa da abstinência Cheirava desinfetante Hoje não O cara fuma Desde o Big Brother Pra quê? Então esse era o intuito O isolamento A galera ficava muito doida Antigamente o povo brigava Era por um shampoo Falaçada Essa aqui Quem foi que pegou o meu shampoo? Quem foi que pegou o meu shampoo? Quando o shampoo acabou De ter pegado só um pouquinho Vou dar pra meu cabelo Quem te deu permissão Pra pegar o meu shampoo? Pode pegar só um pouquinho Vou dar chato Prova de resistência Pro líder? Era oito dias Que a pessoa ficava Com a mão pra cima No poste Qual pra morrer? Ao Bial falava Asa de frango Perna de galinha Se quer assistir o BBB Dá uma risadinha Quem vai Quem fica Lê Petit Petit Polar Nesse café No chocolate E os participantes Já tão há oito dias Na prova de resistência Vamos olhar como eles tão Gente, eu acho que Eu não aguento mais não Eu também A água é minha chuva Aguiar um pouco de água E a gente se despede por hoje Nossos brothers Estão quase morrendo Mas antes Vamos dar aquelas piadinhas Deixa morrer Quem quer ser o líder Hoje na prova do líder Qual é a cor que é parecido Com a fruta? Vermelho? Maçã? Laranja? Parabéns Você é o novo líder Ganhou uma casa Em barra de ouro Que vale mais do que uma casa Aí major E agora eles botam Uma galera muito selecionada É sempre assim Um homem ou uma mulher bonito Um homem ou uma mulher normal Uma véia Que todo BBB agora tem uma véia Toca o bigfone Ele disse o que, hein? Era engano, meu filho Já nem entendi Que aí o povo fica naquela briga São vagabundos, entendeu? Que o cara é noivo A mulher está esperando aqui fora E não A pessoa está por dentro Aí o outro Tem nada a ver disso aí não, meu irmão O que que tem a ver? A menina está botando pra cima do cara O cara é noivo, entendeu? A mulher está esperando aqui fora A menina está botando pra estragar Os sonhos de uma pessoa Um príncipe cantar um casamento Machista Machista Como se agora Culpa fosse da mulher Porque um cara noivo Vagabundo Traindo a mulher Traindo a noiva Dentro do próprio Círculo de tratamento do Big Brother Brasil Vê como é que é Antigamente, dos primeiros Big Brother Essa pessoa morria de medo Morria de tristeza De ter que votar em alguém Porque era todo mundo tão amigo No começo a galera ficava Meu Deus Eu vou votar Eu vou votar na No Bial Mas por questão de afinidade mesmo Porque eu conheço todo mundo aqui dentro do Bial É o que eu menos conheço Assim do programa Maria, seu voto Eu voto hoje Vai pro João Pedro Porque ele pegou meu shampoo Hoje a galera já entra Já junta Quatro pessoas Fala A gente tem que tirar o fulano de tal Ele é muito forte Ele tem uma lábia A gente tem que tirar ele A pessoa Aí vai votar Aí eu vou votar no Ciclano Porque Eu achei muito falso Com a gente Falso o que, maluca? Tu nem conhece o cara Tu tá com uma semana É o cara Eu queria votar na Fulana Porque Eu acho que ela foi muito grossa Na forma que ela passou o pão Hoje de manhã Aí você me pergunta Quem é que está errado nessa situação? É o cara Ou é a mulher? Meu patrão? Bebê? Major? Quem tá certo ou quem tá errado? Eu não sei quem é não Também cada um resolve as suas vidas Pra lá depois Vixe, esses dias eu parei Pra analisar Porque assim Faz um bom tempo Que eu não assisto televisão Mas aí eu tava na casa do amigo meu Na casa do Brian E o filho dele, o Arnal Tava assistindo desenho E eu assistindo junto com o menino Eu falei Meu Deus do céu Porque antigamente era o que? Caverna do Dragão O que é Caverna do Dragão? Caverna do Dragão é um desenho Que os meninos As crianças Tão num parque Eles se distanciam da mãe Ah, vão dar brinquedos perigosos radicais Vai pra montanha russa Se perde da mãe Vai parar em outro mundo Nunca mais consegue voltar pra casa O que é que as crianças pensam? Meu Deus do céu Eu não vou me distanciar da minha mãe Porque senão pode ser que nunca mais encontre minha casa Nesse mundo Eles tinham que procurar comida Abrigo Dormir em qualquer lugar As crianças logo pensavam da época Olha, eu não vou Não vou fugir de perto da minha mãe Porque senão eu não vou ter o que comer Não vou ter o que beber Não vou ter abrigo O desenho se passa inteiro Eles tentando voltar pra casa Passa um ano Dois anos O desenho acaba E eles não conseguem voltar pra casa A criança da época pensava Meu Deus do céu Se eu me distanciar da minha mãe Eu nunca mais vou voltar pra minha casa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Educa as crianças Ajuda as crianças A criança cresce inteligente Aí hoje é o que? Dora Aventureira A desgraçada abre a porta de casa Gente! Vocês estão vendo a porta de casa? A porta atrás da retardada Você ilerda a criança Atrasa A criança cresce demente Tá na tela da televisão A Dora e o hipopótamo Maior do que a tela O hipopótamo é tão grande Que se o cara mudar pro Disney Channel Tem a metade da bunda do hipopótamo na tela ainda Gente! Vocês estão vendo o hipopó? Diga comigo E pra pata Agora um desenho que eu dou valor Muito bom É Peppa Pig Por que Peppa Pig é radical? Peppa Pig é o desenho pra macho Tem a Peppa O George A mãe E o pai Aí a mamãe diz George Não vá brincar na lama E o George vai pra onde? Pra lama Doido o George é muito nessa Radical Cereal 2.0 Cara Tá aqui o George, né? Tô de um porco Eu E a lama tá aqui do lado E o George fica dançando No redor da lama George fica aqui, ó Doido, o George brinca com o perigo Ele sabe que se a mãe dele pegar ele na lama Vai acontecer uma chacina Mas ele tá onde? Tá onde? Tá nem aí E você fica vidrado na tela Você não consegue pensar em mais nada Tá lá o George dançando perto da lama E ele vai se aproximando da lama Enquanto dança Você fica aqui, ó Não, George Não, George Sai daí, George E o George se aproximando da lama Não, não, George Sai daí, George Por favor, não vai pra lama, George George, se você não sair daí Eu vou mudar pro jornal nacional, George Não, George E você fica vidradaço na televisão Você não consegue pensar em mais nada Chega a mãe do cara Entra na sala Fala Meu filho Nosso cachorro foi atropelado Oh, mãe Oh, mamãe Eu sei, meu filho Não fica assim É muito triste perder um cachorro Mãe, pelo amor de Deus O George tá na lama, mãe Eu quero que você comente aqui embaixo O que você acha mais diferente Nos desenhos de hoje em dia Gente, gente, gente Não sai daqui sem clicar em gostei Por favor E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal Deixe o seu like E clique no sininho Para receber as notificações